A bursa é um tecido que existe em diversas articulações, como o cotovelo, o ombro, joelho e quadril. Ela recobre os tendões e as superfícies ósseas. Tem como funções facilitar e proteger os deslizamentos dos tendões. Ocasialmente, a bursa pode ficar inflamada, causando dor e aumento do volume na articulação afetada, conhecida como bursite. A bursa, na região do cotovelo, aumenta de volume na articulação afetada. E sobre isso, acaba ficando aí na região do cotovelo, conhecido como olecrânio, que é a região da unha próxima do cotovelo. Por esse motivo, recebe o nome de bursite olecraniana. Quais os sintomas da bursite do cotovelo? Os principais sintomas são aumento de volume na região posterior, atrás do cotovelo, que pode estar acompanhado de vermelhidão e aumento de temperatura no local. Geralmente, a movimentação do cotovelo não é praticada. Na fase aguda, a pessoa pode ter dor, ela pode regredir espontaneamente ou ficar crônica. Mas quais são essas causas da bursite do cotovelo? A bursite pode ficar inflamada devido a um traumatismo local, como queda sobre o cotovelo. Outra causa comum é o microtraumatismo de repetição, pelo paciente ficar apoiando sobre o cotovelo em mesas ou cadeiras. Causas menor frequentes são doenças reumatológicas e a gota. Na gota, normalmente, a bursa aumenta de volume pelo acúmulo de cristais de ácido úrico, ocasionando um aumento de volume da bursa e diretamente das outras causas na qual a bursa tem consistência de uma bexiga cheia de água. Ela fica endurecida e tem o nome de tofo gotoso. Outra causa é uma infecção, isto é, um processo inflamatório ocasionado por uma bactéria em que há infecções nessa região que podem ser graves e levar a sequelas. Na presença de um quadro compatível com a bursite, procure um médico para poder afastar a possibilidade de infecção, especialmente se você tiver febre associada. Como é o tratamento? Na fase aguda, a compressão de gelo sobre o cotovelo por 20 minutos a cada 4 horas ajuda muito a reduzir a dor e o inchaço. Podem ser utilizadas medicações anti-inflamatórias. Evitar apoiar sobre o cotovelo é uma medida fundamental. Em muitos casos, a bursite regride espontaneamente. Nos casos crônicos ou se houver suspeita de infecção, o médico pode realizar uma punção para esvaziar o líquido presente na bursa. Nos casos onde há alguma doença associada, como reumatismo, artrite reumatoide ou gota, é importante o tratamento com o seu reumatologista. A cirurgia está indicada nos casos crônicos sem melhoras com os medicamentos ou a punção de alívio, naqueles com infecções associadas ou para a recessão do tofo gotoso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe a sua opinião em relação a esse vídeo que é a bursite do cotovelo. Você já foi diagnosticado? Comente aqui, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? O que vocês acharam do vídeo aí sobre bursite do cotovelo ou no cotovelo? Você já foi diagnosticado? Já teve? Deixe aqui nos comentários. Vamos compartilhar informações, tá? Vamos se ajudar. Para isso que é o canal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Mais um vídeo aí nessa quarta-feira. Gente, deixa eu só resumir mais um pouquinho, incrementar mais um pouquinho em relação ao vídeo de como você pode também tratar aí a bursite do cotovelo. Entre essas que eu já falei aí, você pode ter um descanso e mobilizar a área afetada. A aplicação de gelos pode ajudar muito a reduzir o inchaço do cotovelo, né? O uso de medicamentos para aliviar a dor e reduzir a inflamação, lembrando que é com orientação médica. O amortecimento nos joelhos, colocando aí um pequeno travesseiro entre as pernas e entre outros. Ajuda muito, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando sempre do like, do comentário. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. As redes sociais estão aqui embaixo, vai estar no comentário. No primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, onde você encontra aí o canal do Artrite. Você encontra também o grupo do WhatsApp, Instagram, enfim, Facebook, página do Facebook, Twitter. Você fica à vontade aí para interagir. Lembrando que toda sexta-feira agora, eu faço um vídeo contando aí o desabafo de quem passa por situações quando é diagnosticado com alguma doença reumágica, uma doença autoimune, doença crônica. Se você tem interesse em mandar, quer que eu conte aqui em toda sexta-feira, fique à vontade e manda para mim pelo meu WhatsApp particular. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode ir lá, aproveitando para entrar no grupo do WhatsApp também, ou por e-mail. Enfim, você escolhe a rede social que você quer mandar, que eu conto com o maior prazer. Se não quiser se identificar também, não tem problema. É uma maneira aqui de eu ler o seu desabafo, de você se sentir mais forte e saber que também tem pessoas que passam pelo que você passa e pode te dar um apoio aí, tá bom? Gente, como sempre, todo final do vídeo, eu adoro ler os comentários e responder também, que é importante. Gosto muito. Deixa eu só afastar aqui para me ver aonde que eu vou ler aqui. Muito bem. Eu quero mandar um beijo para Sheila Gonçalves. Beijo, Sheila, está tudo bem com você? Que ela comentou aqui no vídeo porque as dores da artrite reumatoide aumentam no frio. Ela falou que ela sofre muito com a artrite e a fibromialgia e é muito difícil conviver com isso, ainda mais com as crises foge que ela tem. Só Jesus. Beijo, Sheila Gonçalves. Força aí, meu amor. Você já é uma guerreira, é uma guerreira. Tá? Força aí. Tamo junto. Vai lá para o grupo do WhatsApp para você conversar com as meninas, com os rapazes, para você ter um apoio aí bacana, tá? Beijo. Obrigada por você comentar aqui e compartilhar aqui, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Um beijo para a Ziza que ela comentou no meu vlog lá da rotina da portadora de artrite reumatoide parte 2. Boa noite, Renata. Gostei muito do seu passeio. Bem diferente. Esse vídeo é muito bom. Esquecemos um pouquinho das dores, mas sabemos que estar com a gente é muito bom para descontrair. Gostei de sua filha. Ela é linda, uma gracinha. Faz mais vídeo assim e muito bom. Beijo, boa noite. Beijo, Ziza. Obrigada, meu amor. Gostoso, né? Para a gente descontrair um pouco, né? Acabar um pouco, esquecer um pouquinho, né? Dessas dores, desses mal-estar em relação à artrite, né? Sempre bom a gente ter uma distração, né, Ziza? Beijo, Ziza. Outro beijo também é para a minha amiga Helena Barbosa. Beijo, Helena, que ela comentou no vídeo de exercícios fisioterapia para artrite reumatoide. Ela falou boa noite, Renata. Boa noite. Hoje estive no meu reumatologista e fiz essa pergunta para ele sobre os exercícios. Ele disse que não posso fazer ainda. Também perguntei sobre o especialista e ele quer aqui para me procurar um ortopedista. Ah, tá. Talvez você ainda não esteja aí pronta para praticar os exercícios, tá, Helena? Muito bom. Você está vendo com o seu médico mesmo, tá? Isso mesmo. Procura um ortopedista, meu amor. Quanto mais informações, mais ajudas que a gente tiver para melhorar, é bem-vindo, né, Helena? Beijo, Helena. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. E, gente, finalizando aqui, sempre deixando o meu abraço, o meu carinho, tá? Por você estar sempre aí comigo. Deixa eu tirar o óculos aqui para tirar o reflexo. Está sempre comigo aqui, me dando força, dando apoio para o canal. Isso é muito bacana, tá, gente? E sempre aí assistindo até o final do vídeo, que ajuda muito as notificações que o YouTube possa postar aí para aparecer mais no canal do Artrite, onde muita gente busca informações. E é bom quando encontra pessoas assim como eu, que passa pelo que o próximo está passando. E é muito bacana a gente compartilhar de igual para igual as informações. É só sentindo na pele, sabe? O quanto é ruim aí passar por essas doenças reumáticas e não ter um apoio, não ter assim um desabafo com quem passa pelo que a gente passa. Não é verdade? E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Amanhã eu volto com mais um Artrite Rematóide Mento Além da Juntas. Um bom final de noite e a gente se vê amanhã, tá? Lembrando, ó, as redes sociais estão aqui embaixo, se você quer participar. É só clicar em qualquer link que você entra para se inscrever no canal. Você entra lá na página do Facebook, é só clicar no link, tá bom? Também tem um link de convite do WhatsApp, tem o meu número do WhatsApp, quem quiser conversar comigo, tá? Fique à vontade. Meu e-mail, meu endereço, conversa comigo do jeito que vocês quiserem. Um beijo e eu volto amanhã com mais um Artrite Rematóide Mento Além da Juntas. E aí, você tem bursite? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos compartilhar. Beijo!